Olá, aqui quem fala é o Vinicius Oliveira da Hélice Sistemas. E esse vídeo aqui é para ensinar a você como funciona as formas de precificação no sistema se tratando da venda final no PDV. Como elas vão trabalhar da maneira que você for parametrizando no sistema, tá? A primeira forma que você vai ter nela no PDV disponível, não necessariamente no PDV, é no cadastro de produto. Aqui na aba de preços do cadastro de produtos, você escolhe aqui seu produto e você vai ter as opções de até 4 preços de venda, tá? Eu vou clicar aqui e criar um novo produto, por exemplo. Eu vou dizer que esse produto teve um preço de compra de R$50, o custo é R$50, tá? Então, o preço dele, basicamente, eu vou dizer que é R$100. O preço desse produto, ok? Se você trabalhar com alguma forma de promoção ou algo do tipo, você pode parametrizar dessa maneira. Por exemplo, ah, esse produto custa R$100, mas se você comprar dois, cada um sai a R$80, por exemplo. E você coloca aqui a quantidade mínima, dois. Lá no PDV, se você lançar esse produto, colocar a quantidade de dois, automaticamente o PDV, ele vai calcular dois vezes R$80. E assim sucessivamente. Você pode fazer isso tanto para quantidades a mais ou para menos. Você pode usar isso tanto para desconto como para acréscimo. Isso fica a seu critério, tá? Isso aqui é um exemplo que eu utilizei, basicamente, ok? Então, basicamente, como é que fica no PDV você parametrizando apenas dessa forma, olha só. Aqui no PDV, basicamente, você iria apertar asterístico, digital número 2, Enter e lançar o seu produto. Olha só, 2 vezes R$80, sendo que o preço de uma quantidade, eu vou lançar aqui uma quantidade avulsa, o preço de 1 é R$100, entendeu? Então, você tem essas opções aqui. Outra forma que você também consegue utilizar aquela mesma tabela de preços do cadastro de produto, é assim, ó. Apertando F10. Olha só aquelas opções mudando ali. No momento, não foque nos nomes que estão ali. Eu vou já explicar o porquê deles. Mas, se você quiser vender, ah, esse produto aqui, eu estou vendendo para uma pessoa que é mais próxima. Eu vou vender uma unidade, mas eu quero vender pelo preço da tabela 4. Então, eu lanço aqui, ó, e o produto sai com o preço da tabela 4. Que tabela 4 é essa? Essa aqui que eu coloquei no cadastro desse produto, olha só. Essa quarta aqui embaixo. Como foi que eu fiz isso? O F10, lá no PDV, quando você aperta aqui, ó, estou apertando F10, olha lá, a parte de mensagem está mudando. Cada um daquele é uma tabela de preços. Preço, uma unidade. Preço, seis unidades. Preço, dez unidades. Preço, vinte unidades. Ou seja, um, dois, três, quatro preços. É a tabela de preços. Ah, Vinícius, mas por que está com esse nome? Bem, no meu sistema eu configurei aqui, ó, em configuração, parâmetros, estoque e preços. Eu configurei para simular um atacado. Mas isso aqui é a forma com que vai mostrar para você lá no PDV o nome. Então, você poderia, lá do jeito que eu coloquei no meu cadastro de produto, você se lembra que eu coloquei duas unidades para preço promocional. Então, eu vim aqui, ó, duas unidades, depois três unidades e depois quatro unidades, né? Eu fiz dessa forma para simular um atacado, por exemplo, né? Ah, Vinícius, eu posso usar isso também para forma de pagamento? Sim. Então, por exemplo, ah, o preço do produto é R$100. Você pode colocar aqui, ó, a vista. Ah, se a pessoa comprar no aprazo, ele fica mais caro. Então, você vai colocar aqui, ó, aprazo. Se a pessoa comprar no cartão, cartão de crédito, né? Se for comprar em outra forma de pagamento, boleto. Ah, Vinícius, por que isso? Isso aqui também você pode usar como uma forma de aplicar acréscimos por forma de pagamento. Então, você teria quatro opções de preços aqui. E lá no cadastro de produto, como você faria? Bem, esse produto custa R$100 à vista. Se a pessoa comprar a prazo, ele fica mais caro, fica R$110. E tira aqui essa situação de quantidade, tá? Ah, comprou no cartão de crédito, vai ficar R$105, um pouquinho mais barato. Ah, comprou no boleto, vai ficar R$150. Então, você pode usar isso aqui como uma forma de colocar acréscimos ou até mesmo descontos no preço do produto. E isso sendo você trabalhando com essa opção aqui no PDV. Olha lá o F10, como fica agora. É da forma que eu mostrei anteriormente. E se eu coloco aqui a opção ser crédito pelo F10 e lançar o produto, ele vem com o preço número 3 da tabela de preços lá, que foi R$105 que eu coloquei, tá? Então, essas são as formas que você tem para trabalhar com preços no LC Sistemas. Outra forma que você tem de parametrizar aqui na parte do cadastro de produtos, é isso aqui, ó. Você pode informar essa opção aqui, ó, da quantidade mínima. Na verdade, eu vou simular dessa forma. Esse produto, um custa R$100, eu vou colocar aqui R$150, R$180 e R$200. Tá arredondando ali, mas a lógica é a mesma, tá? Só que eu vou colocar que eu vendo esse produto por 10, 20 e 30. E aqui eu vou parametrizar o quê? A quantidade de medida. O sistema, ele vai me mostrar uma caixa de diálogo onde vai me surgir a opção que eu recebo a notificação para escolher como eu vou vender esse produto. Então, olha só. No PDV, quando você lança o produto, aperta aqui o F7 e informa o código interno e aperta Enter. Olha só o que o sistema te pergunta. Ele te pergunta como você quer vender esse produto. Se é simplesmente uma unidade que custa R$100, uma caixa com 10 que custa R$1.500, sendo que eu coloquei lá que o preço de uma quantidade nessa tabela de preços é R$150. Então, eu quero vender aqui uma caixa com 10 que vai totalizar R$1.500 e assim sucessivamente. Então, olha o que o sistema consegue te dar aqui. Uma telinha que te pergunta como você quer vender o produto. Esse produto, você vende ele em quatro opções. Uma caixa com 10, uma caixa com 20, uma caixa com 30. O sistema já te dá isso aqui no jeito de você lançar. Aqui também no F7, se você lançar o produto, aqui embaixo ele vai te mostrar as formas de preço. Lá do F10 que eu te mostrei. A vista, prazo, c-crédito, boleto. E logo na frente, as opções que ele tem para você vender na tacada. Leve 10 caixas por R$1.500, leve 20 caixas por R$3.599 e assim sucessivamente. Existe aqui uma pequena situação em relação a parte da precificação. Não necessariamente quanto a precificação, mas sim a quantidade mínima. Lá no módulo atendimento de balcão do LC Sistemas, quando você lança um produto que tem tabelas de preços diferenciadas, seja lá com qual for o nome que você tiver colocado, você recebe essa notificação. Desde que não esteja preenchido esses campos aqui no cadastro de produto, tá? Que campos são esses? Esses aqui. Se você preencher aqui, não vai ser perguntado aquela tela. E, basicamente, vai trabalhar daquela maneira que eu lhe informei anteriormente, que é informando as quantidades, tá? O que nós temos aqui agora no campo data promoção é a função de que no LC Sistemas você consegue informar uma data de início e fim da promoção de um produto. Então, por exemplo, eu vou colocar uma data aqui, ok? E uma data de fim, até dia 12, por exemplo. 12 do 12. Automaticamente, quando chegar nesse período aqui, o produto vai passar até o preço que foi informado aqui. E quando passar essa data, ele volta ao período normal. Se eu lançar esse produto no PDV, ele vai automaticamente já vir com esse preço aqui de maneira avulsa. Após o dia 12, que é essa data aqui, ele já volta até o preço normalmente, tá? Então, esse vídeo aqui foi para mostrar para você como você consegue parametrizar o seu produto para trabalhar com certas formas de precificação. Sendo que você pode configurar a quantidade mínima, que você colocando a quantidade no PDV, ele já aplica um desconto ou acréscimo. Você pode apertando o F10 e lançar de maneira avulsa, mas sem precisar informar essas quantidades aqui. Ou você pode também, se você trabalha com um atacado, um atacarejo, geralmente algo do tipo assim, no seu comércio você trabalha dessa maneira, você pode parametrizar, além dessas quantidades, isso aqui que vai fazer com que apareça para você aquela caixinha de diálogo bem sugestiva para você lançar a venda do seu produto, tá? Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal e compartilhe. e compartilhe. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma